Eu costumo dizer que eu gosto de remar um pouco contra a maré. Enquanto está todo mundo querendo sair, eu estou querendo entrar cada vez mais, entendeu? Então, eu hoje queria ter oportunidade para ter mais fazenda, comprar mais vaca, produzir mais bezerro, porque as pessoas são um tanto quanto imediatistas. E se a gente olhar o ciclo da pecuária, ele não tem nada de imediato. Ele é completamente diferente do ciclo da agricultura, que você planta um soja, daqui 120 dias você sabe se você está sorrindo ou se você está chorando. É muito curtinho. Agora, na pecuária, por mais eficiente que a gente seja, esse ciclo dura três anos. Se você pensar que uma vaca demora 60 dias da pós-parto para reconceber, se ela ficar gestante do bezerro praticamente 10 meses, já se foi um ano. E depois, se você for super eficiente, em dois anos você ou mata um excelente boi gordo, ou se não, você vai ter uma bela do manovilha precoce parindo na sua fazenda. Então, se você for hiper eficiente, o ciclo demora três anos. Para mim, para o meu modo de pensar, para quem trabalha num sistema, que o ciclo dele, para se encerrar, demora três anos, ele precisa trabalhar com média e não trabalhar com valor absoluto da época. Está todo mundo achando ruim hoje, mas o pessoal se esqueceu que a gente vem vindo de dois, três anos aí lavando a égua. Essa era a verdade. Estava todo mundo ganhando muito dinheiro. E o que importa, gente, é a média. O que importa não é o que está acontecendo hoje, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acredito até, eu tenho alguns amigos que não fazem o ciclo completo como eu faço, que trabalham exclusivamente com recria e engorda, compra, tem confinamento. Esses caras estão achando a operação dele melhor hoje do que quando o boi estava a 300 reais, porque a taxa de reposição para ele é muito melhor hoje do que lá, do que naquela época de um boi de 300 reais. Mas naquela época ele não conseguia colocar 2.2, 2.3 bezerro num boi gordo. Ele punha 1.7. Então hoje é muito melhor para ele um boi de 200 do que um boi de 300. Então eu acredito que enquanto um chora, o outro vem de lenço, parceiro. Essa é a verdade.